E aí galerinha que segue o gps.pesquisa.com Nós estamos aqui fazendo mais um vídeo para vocês Esse vídeo para demonstrar o funcionamento de uma chave de plexer Para vocês saberem como é que se coloca uma chave de plexer para funcionar Muito simples Pessoal, olha aí Aqui nós temos uma chave de plexer Eu estou dentro de casa com o meu ponto da Oi TV Ligada lá, só que a televisão está sintonizada em um canal da TV terrestre Canal de antena terrestre Então vamos lá Eu tenho aqui a minha de plexer Como vocês podem ver aqui no lado direito ela tem a saída de sinal para TV E lá no lado esquerdo ela tem a saída de sinal de satélite Eu tenho somente um cabo vindo aqui da minha instalação de antena Só passa um cabo aqui para dentro de casa E a outra chave de plexer está ligada lá perto da antena de satélite e da antena terrestre Mandando o sinal aqui para mim Sinal da antena de satélite está uma maravilha O sinal da minha antena de TV aqui O sinal é muito ruim Então a gente quase não assiste Eu estou sintonizando aqui Essa parte aqui com canais de TV de transmissão terrestre Para vocês verem que realmente a chave de plexer funciona Funciona bem, tá? Olha aí, estou mudando o canal, está vendo? Mudou o outro canal Dá para ver pelo sinal ruim que a transmissão é realmente de TV terrestre, né pessoal? Então eu vou ligar para vocês agora Aqui o receptor da OITV Vamos lá Vamos colocar essa OITV no ar aqui para funcionar Para vocês verem Como é que funciona Olha aí Aqui Nós já estamos com o sinal da OITV Está vendo? Sinalzinho passando aí pela chave de plexer, né? Ela está ligada aqui Um cabo atrás E o outro cabo Indo lá para trás da televisão Dividido aqui Da chave de plexer Então pessoal A chave de plexer É uma maravilha, né? Excesso de cabo dentro de casa Não há necessidade, né? Você pode misturar aí o sinal Da TV terrestre Com o sinal do satélite E fica ótimo, né? Olha aí Está no canal Oi Vocês podem ver que Já é o sinal de satélite Então vamos lá perto da antena Para vocês verem a instalação lá Também como é muito simples Bom pessoal Então nós estamos aqui Perto da antena da OITV Sinal muito bom Apesar aí de estar Nascendo um pezinho de acerola Na frente da antena Daqui uns dias vou ter que dar Uma podada nele Para não atrapalhar o meu sinal Mas está aí A antena da OITV Ela vai ligada ali Na chave de plexer Tá? É a mesma chave Que está lá próxima Da minha televisão Ela não tem diferença De uma chave para outra A mesma chave Que une o sinal Aqui próximo às antenas Ela separa o sinal lá Próximo do receptor E da televisão Então está aí A antena da OITV Está ligada Na chave de plexer E também Na anteninha ali De transmissão terrestre Que está ligada Na mesma chave de plexer Na minha região aqui A transmissão é ruim Tá? Aquela antena ali Diz que é amplificada Mas Não dá muito conta Do recado não Mas a chave de plexer Aqui une bem o sinal Separa lá E é isso que é importante Para vocês aí É muito fácil Instalar essa chave de plexer Como é que vocês estão vendo aqui Ó Une o sinal próximo Da antena aqui Passa um cabo só Tá vendo pessoal? Passa um cabo só Esse cabo que está indo Lá para dentro de casa E pronto Separou o sinal Próximo do receptor E da televisão É só alegria Para poder assistir Televisão lá Sem passar muito cabo Para dentro de casa Pessoal Essa informação aqui Vocês encontram Link Na descrição Do vídeo Para poder acessar Lá no GPS.pesquisa.com Acessem o GPS.pesquisa.com Tem esse artigo Tem diversos artigos Lá sobre apontamento De antena TV digital Via satélite Canal que está ou não Está aberto No satélite Para vocês aproveitarem Melhor aí O seu equipamento Então vamos acessar O GPS.pesquisa.com Valeu pessoal Até o próximo vídeo Tchau